A Trancada Precisa de energia Uma coleira de Wookie A Trancada 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 Av цar Preciso de ajuda A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Joga aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Foi quase. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De nada Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Uokis a voltarem pra luta Bom trabalho, Jedi Mãe... 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 Não tá acionando Mãe... Mãe... Esses gases asfixiaram o Uok O Império tá envenenando o planeta Mãe... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu pela ajuda. 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 Valeu pela ajuda.